Ele já tá ligando, olha, ó, já colocou água, esse negócio da água, vamos ver, né, amor, se a torneira vai sair água, porque nós, gente, sempre dá uma raiva, né, a gente deixa uma vazão boa de água e na hora de colocar a torneira, tem que colocar esse negocinho aqui, ó, rabichinho, ah, reduz a água pra quase nada, não sei, sabe, o que que eles arrumam com esse negócio? Que é o interior dele, olha, é esse aqui, fininho, ele é grosso aqui, mas por dentro é, é, olha só, o que que entra pra torneira, aí acaba que a torneira fica saindo aquele pingo d'água, nossa, fica muito feio da vida, esse também tem redutor, mas vamos ver, o marido já vai colocar aqui a torneira, cadê a torneira, amor, deixa eu segurar aqui, a torneira tá lá dentro, lá no quarto, né, a gente comprou essa torneira aqui, olha, pra poder colocar, disse o moço que é muito boa, né, a marca é boa, né, mas aqui é assim, depois daquela da docol lá da cozinha, apesar também que eu nem ponho a culpa na torneira, por quê? É, é, eu sei o sistema, assim, deles, né, que ó, cheio de redução, mas a torneira em si é boa, porém toda reduzida, né, esse que é o problema, então vamos ver como que vai ser essa lá, o marido já vai colocar lá, vamos ver se vai sair uma vazão de água boa, se sai, né, ótimo, porque a gente ia comprar aquelas de depósito mesmo, só que elas sempre são aquelas cromadinhas com o tempo, elas vão rachando e ao mesmo tempo também, você passa a bucha, elas vão descascando, aí essa daqui pelo menos não é cromada, né, já é de metal, amor? É, a princípio, sim. Né, disse que tem alta durabilidade, tá vendo? Então você paga um pouquinho mais caro, porém não fica, é, que nem aquela do banheirinho de visita antes, ficava sempre, a gente precisava trocar, então a última, por exemplo, já tava com cheio de rachadinho, sabe? Porque esse negocinho que eles passam por fora aqui é muito sem vergonhinho, fica bonitinho, porém todo trincando, aí essa daqui pelo menos é pesada, né? Já vim aqui, olha esse pó, tirei tudo de cima dessa mesa, pra lá nem adianta mexer, né? Porque olha isso aqui, gente, essa bagunça. Então eu vou pelo menos dar uma lavada aqui nessa mesa, vou limpar pra cá, pra cima, ó, dos frizzes, coloquei pra cá por enquanto, depois eu passo pra cá pra limpar, limpo ali, limpo ali, as máquinas estão, é, usando, né? Inclusive, ó, essa aqui já vai jogar fora, porque tá enxaguando, eu vou pegar essa própria água aqui, já vou tacar tudo aqui, pra minimizar um pouco esse pó aqui, né? Porque ontem ele mexeu com a porta, com a porta não, com a pedra aqui, acho que agora se precisar mexer com alguma coisa, cortar, e corta lá embaixo, ó, esse vidro. Então, já vou, enquanto ele tá colocando a torneira lá, deixa eu ver como que tá. Aí eu já vou pegar e vou tacar essa água toda ali. Olha o dia hoje por aqui, tá assim, olha, bem bonito, mormacinho quente, bem agradável, o menininho lá no trono dele. Deixa eu ir lá ver como que, se ele já colocou a torneira, tá colocando a torneira, a duchinha, colocando tudo pra cá, baguncinha estaurada por aqui. Bora. Olha, já colocou. É bonito, hein, mormacinho. É, acho que é bonito. Olha. Caramba. Tem um... É. Bacana, né, meu bem? Deu outra cara pra... Pra Cuba, né? Não, o acabamento, como eu digo, uma coisa que você precisa usar é o acabamento da outra. É, vai ficar bonito. Só que aí, olha, é, tá bom. Altinha, né? É, porque geralmente as pia dos banheiros a gente sempre usa baixinha, mas pra essa aqui tinha que ser essa também, né? Por causa da... do modelo da Cuba. Isso tá bom, leva a mão. Aham, dá pra... Ó. Bem legal. Ah, aí pra cá, ó, já colocou ali a duchinha também, tá vendo? Daqui do vaso dá pra pegar ali certinho, ligou ali. Ah, agora falta, vai ligar aqui. A gente tá indo, ó. Enquanto eu tô pra lá, dando uma ajeitada na bagunça lá na arinha de tanque, ele tá aqui com a bagunça dele. Olha aqui. Põe um trem, tira outro. Tá organizando essa parte. E depois nós pegar pra dar geral. Olha isso aqui. Menininho, quer tomar banho? Ei. Pode ignorar os outros, menininho. Pode ignorar, menininho. Pode ignorar, menininho. Pode ignorar. Não, mas no finalzinho do dia eu vou dar um banhozinho nele. Eita, que peguice, meu Deus. Tá com sono? Eita, que peguice, meu Deus. Eu vou andar, menininho. Eu vou andar, menininho. Eu vou andar. Eu vou andar. Eu vou andar, menininho. Eu vou andar. Vamos lá. Vamos lá. A gente até mudou a mesa. Colocamos ela nessa posição aqui. Não sei se ficou melhor ou pior, mas por enquanto, vamos deixar assim, olha. Aí esse lado de cá eu lavei, o lado de cá, vou esperar. Outra água que eu vou jogar da máquina pra jogar aqui, né? E aí agora eu vou tirar as de cama e banho que já centrifugaram. Acho que eu vou estender elas lá fora, que seca mais rapidinho, né? Olha. Bora pras atualizações aqui. Agora já temos água, ó, que tá tudo molhado. Ó. Ó, mas sai uma quantidade boa, gente, de água, ó. Pelo menos. Maravilha. Já tem água na torneira. Fechar. Agora vamos ver a ducha. Ó. É. Ainda tá ruim, que minha mãe acabou de abrir, né? As águas daqui, tava tudo fechada. Ó. Ainda tá com entrada de ar. Mas aqui ainda tá meio saquinha. Sim, tá melhor. Depois deve que vai aumentando. Mas pelo menos a torneira, imaginei que, né? Fosse ser ruim. Aí saiu até razoavelmente bem a quantidade de água. Agora ele vai continuar catando aqui. Ele já, inclusive, furou ali, olha. A gente colocar depois a prateleirinha. Que a gente vai preparar ela. E também ele tá catando aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui é rejunte. Que quando eu rejuntei pra cá, não tinha ainda o alisar, né? Aí agora ele tá acertando aqui nos detalhes também do rejunte. E é isso. Tá bonita. E aí? 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 Estendi toda aquela roupa lá. Provavelmente já tá seca, gente. É só o tempo de estender. E se quiser já pode voltar pra pegar, porque olha, caramba, tá muito quente o solzinho. Aí agora tô centrifugando, antes de vestir, antes de vestir, eu vou estender ali mesmo, dentro do varalzinho de chão, porque seca sim. Só colocar, já tá seco, né? Eu vou finalizar lá, estender, acabar de estender aquela roupa, já acabei de lavar a parte de fora ali, que tinha ficado, né? Por lavar, aproveitei a água do tanquinho, joguei lá. Agora, vou ver como que já tá aqui. O marido já pegou umas coisinhas mais por aqui. Agora a gente vai começar com a geralzão, porque olha a situação que tá essa casa. Pra cá tá sujo, normal, né? Sujo assim, normal assim, né? Porque o pessoal também vieram fazer o gesso e a gente não limpou. Inclusive, ó, tem um lixinho ali pra recolher. Acho que eu mostrei, né? O gesso. Praticamente imperceptível lá agora o lugarzinho que ele fez. Aí pra cá tô precisando daquela geralzinha básica. Agora pra cá é que a coisa tá feia. Olha, o marido fez aqui essa baguncinha com gesso, por quê? Ele, mais uma vez, né? O rapaz veio e deixou o gesso ali de novo. Aí ele insistiu, mas dessa vez ficou bom, amor? É, melhorou, né? Caramba, acho que você ficou olhando o menino fazer, hein? Porque, gente, da outra vez a gente não tinha sido o maior fiasco, né? Pra mexer com o gesso. Agora lá, ele conseguiu passar, olha, ficou. Tá molhado, né? Ele acabou de passar, né? Mas na hora que secar, vai parecer que foi feito o gesso depois que já tinha colocado, né? Ficou muito bom. Ali ficou um buraquinho, ó. Por que você não aproveitou a habilidade? É, porque endureceu. Sério? Endurece rápido, mas... Endurece rápido, é. Só, mas é pequenininho também. Na câmera nem aparece. Na hora que eu fizer pra outro lugar, eu uso. É, aí... é, o problema é que a gente só esquece. Mas aqui, olha, tá assim, tá vendo? Agora eu vou tirar o excesso, né? Vai dar pra jogar água, amor? Dá, pode. Pra lavar. O chão? Ou aqui também, ou não? Em cima não, né? Na bancada não, né? Pode, em cima também. Sério? Ah, então? Ah, então eu vou aproveitar e lavar, né? O banheiro nós nunca lavamos, né? Inteiro assim. Dá um chuazão. Nele de uma vez, deixar e já tá pronto pra uso, né? Tipo assim. Uai, era que eu terminar de lavar a porta? Ah, não. Tem que fazer ainda o negócio de lá de cá. Eu dava até pra pôr a porta. Já? Ah, tá. Uai, vamos ver. Talvez tem até já pra pôr a porta. Tem porta. Já pode usar o banheiro tranquilamente por aqui. Ah, olha lá. Ele fez com um gesso também esse aqui, olha. É... da porta, tá vendo? Pera aí, deixa eu mostrar o geralzão. Aqui deu uma machucadinha, mas eu vou pôr depois, eu vou pôr um gesso. Uhum, caiu um pouquinho, né? Mas ficou assim, gente. Olha, esse daqui da porta que tinha ficado, olha. Os buracos. Ficou tampadinho, tá vendo? Ótimo. Nossa. Apaixonada estou. Agora só falta a geralzona. A gente vê de fato, né? O resultado. Aí dá pra você entrar nesse aí, meu bem, pra fazer a limpeza? Hum. Não gostou do antigo, aquele velho lá de Correio. Antes de falar que não dá nem pra entrar no banheiro. Nossa, esse aqui agora, pelo menos, é. Dá pra... É... Entrar tranquilamente. Do lado do corredor, eu quase não gravava nem limpando ele, porque ele era um corredorzinho. Esse aqui não, esse aqui é bem mais largo. Aqui. Dá vontade até de na hora de pôr o boxe, nem pôr até aqui, né, amor? É que fica mais caro, né? Porque aí é vidro. Porque uma coisa é fechar direto aqui. Outra é fechar só um pedaço, né? Um L, é. Fazer o L ou frontal. O L fica mais caro e gastar mais material, né? É. Porque dá vontade de fechar só assim, olha. O quadradinho, deixar ainda esse espaço aqui. Dá pra pôr toalha, dá pra... Pode pôr, não tem problema. Aqui, né? Ah, e lá dentro também, né? Eu prefiro a toalha dentro do boxe quando eu vou tomar banho do que a toalha do lado de fora. É, ficou longe, não molha, né? Porque olha só onde tá o chuveiro, ó. Mas, não sei. É, vamos ver. Isso daí ainda é planos pra futuro, porque boxe nesse banheiro, nem sei quando que a gente vai colocar. Porque temos outras prioridades. O mais difícil vai ser é tomar um banho aqui, a não ser que chegue a visita, né, pra pernoitar. É, amor, será que isso aqui vai sair? Agora que eu tô preocupada com isso. Não, isso aí... Isso aí é um produto que passa aí... Veio da própria cerâmica, sabe, olha? Grudado. O time eu sei que tira, né? É? A hora que a gente for limpar, a gente testa algumas coisas pra tentar tirar. Mas, olha... Muito bom. Graças a Deus. A hora que a gente for limpar, a gente testa algumas coisas pra tentar tirar. E a hora que a gente testa algumas coisas pra tentar tirar. Yeah. Yeah! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?